Empresas privadas, públicas, de economia mista e aquelas entidades sem fins lucrativos que desenvolvem políticas socioambientais podem participar do Prêmio Responsabilidade Social Destaque SC. O prazo final para as inscrições online termina nesta sexta-feira, dia 25. Os interessados devem apresentar o Balanço Social 2019, requisito de aptidão para concorrer, os selecionados receberão certificados e os melhores projetos serão agraciados com o troféu Responsabilidade Social. Após sinalizar o processo de inscrição, uma comissão mista que envolve representantes técnicos de instituições públicas e a sociedade civil farão a seleção do prêmio, que é realizado em Santa Catarina desde 2004 pela Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras e foi implementado por lei estadual. Legenda Adriana Zanotto